2. A Revolução Russa, de Lenin a Stalin, 1917-1929 Eduard Reilet-Kar 1. A Trégua da NEP O comunismo de guerra havia sido constituído de dois principais elementos. De um lado, a concentração da autoridade econômica e do poder, inclusive o controle e administração centralizados, a substituição das pequenas unidades de produção pelas grandes e uma certa planificação unificada. Do outro, um distanciamento das formas comercial e monetária de distribuição e a introdução da oferta de bens e serviços básicos a preços fixos, racionamento, pagamento em mercadorias e a produção para uso direto, e não para um mercado hipotético. Entre esses dois elementos, porém, podia-se estabelecer uma distinção bastante clara. Os processos de concentração e centralização, embora florescessem muito bem na estufa do comunismo de guerra, eram uma continuação de processos já postos em movimento no primeiro período da Revolução, e na verdade, durante a Guerra Europeia. O comunismo de guerra erguia-se, no caso, sobre a base do que já havia acontecido antes, e muitas de suas realizações suportaram bem essa prova. Apenas em sua aplicação detalhada foram as suas diretrizes, posteriormente, passíveis de rejeição e inversão. O segundo elemento do comunismo de guerra, a substituição de uma economia de mercado por uma economia natural, não tinha tais bases. Longe de se desenvolver logicamente a partir das diretrizes do período inicial da Revolução, foi um abandono direto dessas diretrizes, um mergulho despreparado no desconhecido. Esses aspectos do comunismo de guerra foram decisivamente rejeitados pela NEP, e foram eles que mais a desacreditaram aos olhos de seus críticos. Entre os dois principais elementos do comunismo de guerra havia, além disso, outra distinção. As políticas de contenção e centralização foram aplicadas quase que exclusivamente à indústria. As tentativas para transferi-las para a agricultura não obtiveram êxito. Era ali que a Revolução tinha sua principal base social de apoio, e que a economia russa revelou algumas das suas características de um capitalismo desenvolvido. As políticas do afastamento do dinheiro e sua substituição por uma economia natural surgiram não a partir de um plano preconcebido, mas da incapacidade de resolver os problemas de uma agricultura camponesa atrasada que ocupava mais de 80% da população. Foram uma expressão da dificuldade fundamental de tentar combinar a revolução antifeudal do campesinato, de aspirações pequeno-burguesas, com a revolução antiburguesa, anticapitalista, de um proletariado industrial, e de solucionar o conflito entre a cidade e o campo, inerente a essa tentativa. Foram essas incompatibilidades que acabaram provocando a revolta contra o comunismo de guerra e o destruíram. No outono de 1920, quando a luta terminou, toda a economia estava quase paralisada. Nada, na teoria ou prática do comunismo de guerra, oferecia qualquer chave para o reinício dos processos de produção e troca que se haviam imobilizado. O ponto nodal, como sempre na economia russa, era o cereal. A política de requisições, que funcionara de certo modo durante a guerra civil, estava falida. O camponês recuara para uma economia de subsistência e não tinha incentivos para produzir excedentes que seriam confiscados pelas autoridades. Desordens camponesas generalizadas ocorreram na Rússia Central durante o inverno de 1920, 21. Bandos de soldados desmobilizados percorriam o interior, em busca de alimentos, e viviam pelo banditismo. Era imperativo, para que o resto do país não morresse de fome, oferecer ao camponês os incentivos que lhe eram negados pelo sistema de requisições. E nem tudo estava bem dentro do partido. Um grupo dissidente, que se intitulava Oposição dos Trabalhadores, foi formado sob a liderança de Shlyapnikov, um ex-trabalhador em metal que havia sido comissário do povo para o trabalho no primeiro governo soviético, e Alexandra Kolontai, quis desfrutar a certo prestígio nos primeiros dias da Revolução. Seu programa era dirigido principalmente contra a proliferação de controles políticos e econômicos e o crescente poder da máquina partidária e estatal. Ele pretende a manter a pureza dos ideais originais da Revolução e evocava a oposição de 1918 à rendição de Brecht e Litovusk. A liderança do grupo não era muito impressionante, mas gozava de grande simpatia e apoio entre a massa do partido. Uma modificação era agora urgentemente necessária. A essência da nova política elaborada durante o inverno de 1920-1921 era permitir ao camponês, depois da entrega de uma proporção fixa de sua produção aos órgãos do Estado, o imposto em produto, vender o restante ao mercado. Para que isso fosse possível, era necessário estimular a indústria, em especial a pequena indústria artesanal, a produzir as mercadorias que o camponês desejasse comprar. Uma inversão da ênfase do comunismo de guerra, que recaia sobre a indústria pesada em grande escala. Era preciso deixar renascer o comércio privado, e por isso grandes esperanças foram depositadas nas cooperativas. Uma das poucas instituições pré-revolucionárias que conservaram certo grau de vitalidade e popularidade. Finalmente, tudo isso deixava implícito, embora só fosse compreendido algum tempo depois, uma pausa na queda vertiginosa do rublo e o estabelecimento de uma moeda estável. O plano conhecido como nova política econômica, NEP, com ênfase particular sobre as concessões ao camponês, foi aprovado pelo Comitê Central, para ser apresentado por Lenin ao histórico décimo congresso do partido, em marco de 1921. As vésperas do congresso, seus trâmites foram ofuscados por um desastre sinistro e presságio. Os marinheiros da Frota Vermelha sediada na fortaleza de Kronstadt revoltaram-se, exigindo concessões para os trabalhadores e camponeses, e eleições livres dos sovietes. O motim não tinha ligação direta com a oposição dos trabalhadores, mas refletia os mesmos sentimentos profundos de descontentamento com as tendências da política partidária. A liderança, se que existiu, parece ter sido anarquista. A suspeita dos bolcheviques, de que o motim havia sido planejado ou inspirado pelos emígrados brancos, era infundada, embora eles tivessem, posteriormente, explorado bastante essa possibilidade. Negociações e ultimatos de rendição foram inúteis. A 17 de marco, enquanto o congresso discutiu as propostas de Lenin, unidades do Exército Vermelho avançaram contra a fortaleza, por sobre o gelo. Depois de sangrenta batalha, travada com grande tenacidade por ambos os lados, os rebeldes foram esmagados e a fortaleza ocupada. Mas essa ampla revolta de homens até então elogiados como heróis da Revolução constituiu um golpe severo ao prestígio e confiança do partido, que bem pode ter aumentado a disposição do congresso de aceitar a nova política econômica, bem como as propostas para reforçar a disciplina partidária e oferecer maiores proteções contra a dissidência, interna e externa. Quando Lenin apresentou ao Congresso a resolução que encerrava as propostas da NEP, o debate foi apenas formal. O desencanto com o comunismo de guerra era geral, e a crise era demasiado aguda para permitir demoras. Os que tinha dúvidas foram consolados pela afirmação de Lenin de que as redes do comando da indústria continuariam nas mãos firmes do Estado, e de que o monopólio do comércio exterior permaneceria intacto. A resolução foi aprovada, se não com entusiasmo, pelo menos com boa vontade e por unanimidade formal. A mais aguda diferença de opiniões no Congresso surgiu da acalorada controvérsia sobre a questão sindical, que se prolongara por todo o inverno. Trotsky, inspirado pela experiência da guerra civil e apoiado, depois de certa hesitação, por Bukharin, mais uma vez apresentou seu plano de transformar os sindicatos em sindicatos de produção e fazer deles parte do mecanismo do Estado dos Trabalhadores. No extremo oposto do espectro, a oposição dos trabalhadores desejava colocar a organização e controle da produção nas mãos dos trabalhadores, representados pelos sindicatos. Uma opinião quase sindicalista. Manobrando entre as duas faixões em luta, Lenin finalmente conseguiu unir o centro do partido em torno de uma resolução que contornava as questões cruciais, sem resolvê-las. A mancha da militarização foi evitada. Os sindicatos foram reconhecidos como organizações de massa não partidárias cujo apoio tinha de ser conquistado. Seria um erro incorporá-los à máquina do Estado. A persuasão, e não a força, era um instrumento adequado, embora a compulsão proletária não fosse totalmente eliminada. Os sindicatos haviam professado sempre uma preocupação com a produção. Já em 1920 o Conselho Central dos Sindicatos criava um Instituto Central do Trabalho para estudar métodos e técnicas destinados a aumentar a produtividade dos trabalhadores, e promover o treinamento nessas técnicas. Esse aspecto de suas responsabilidades era ressaltado na resolução. Era função deles manter a disciplina do trabalho ou combater o absentismo, mas isso se deveria fazer através de tribunais de camaradas, não dos órgãos do Estado. A resolução foi aprovada por uma grande maioria, mas não sem alguns votos minoritários dados em favor de dois projetos dissidentes. A violência da controvérsia abalou o partido e deixou sua marca no Congresso. Lenin falou da febre que havia sacudido o partido e do luxo de discussões e debates que este não podia tolerar. O Congresso aprovou uma resolução especial, com o título sobre o desvio sindicalista e anarquista em nosso partido, que declarava ser a divulgação do programa da oposição partidária incompatível com a situação de membro do partido, bem como uma resolução geral, sobre a unidade do partido. Esta última exigia a completa abolição de todo o fracionalismo. As questões controversas podiam ser discutidas por todos os membros do partido, mas a formação de grupos com plataformas próprias era proibida. Uma vez tomada uma decisão, a obediência incondicional a ela era de rigor. A infração dessa regra poderia levar à expulsão do partido. Uma cláusula final, mantida secreta e só publicada três anos depois, estabelecia que mesmo os membros da comissão central do partido poderiam ser expulsos por essa razão, por uma maioria de não menos de dois terços da comissão. Essas determinações, destinadas a assegurar a fidelidade e uniformidade de opinião no partido, pareciam necessárias e razoáveis, na época. Como disse Lenin, durante uma retirada, a disciplina é cem vezes mais necessária. Mas a atribuição do que era praticamente um monopólio do poder à organização central do partido teria consequências de longo alcance. Lenin, no auge da guerra civil, havia aclamado a ditadura do partido e sustentado que a ditadura da classe operaria e realizada pelo partido. O corolário, a que chegou o décimo congresso, foi a concentração da autoridade nos órgãos centrais do partido. O congresso concedeu aos sindicatos uma certa autonomia em relação aos órgãos do Estado dos trabalhadores. Mas o papel que deveriam desempenhar foi determinado pelo monopólio do poder de que estava investida a organização partidária. A rigorosa proibição de oposição dentro do partido foi produto da crise que acompanhou a adoção da NEP. O mesmo processo atingiu logicamente os dois partidos de oposição de esquerda que haviam sobrevivido à revolução, os socialistas revolucionários e os mencheviques. A dissolução da Assembleia Constituinte, em janeiro de 1918, havia evidenciado a disposição dos bolcheviques de exercer o poder supremo, e lançar as bases do Estado unipartidário. Mas durante os três anos que se seguiram. O período compreendido pela guerra civil, as relações mútuas entre o governo soviético e os dois partidos de esquerda foram ambíguas, oscilantes, e as medidas contra eles tomadas foram inconclusivas. Poucas semanas depois da revolução, um grupo de socialistas revolucionários de esquerda afastou-se do partido principal e formou uma coalizão com os bolcheviques. Três socialistas revolucionários de esquerda foram nomeados comissários do povo. A assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, em marco de 1918, acerbamente denunciada pelos socialistas revolucionários e pelos mencheviques, levou à sua renúncia. Os socialistas revolucionários de direita colocaram-se abertamente contra o regime e foram considerados responsáveis pelas desordens em Moscou no verão de 1918, bem como pelo assassinato do embaixador alemão e de dois bolcheviques importantes em Petrógrado, e pela tentativa contra a vida de Lenin, ver início do capítulo 3. A 14 de junho de 1918 os socialistas revolucionários de direita e os mencheviques foram banidos sob a alegação de sua associação com contra-revolucionários e notórios. Seus jornais eram confiscados de quando em vez, mas frequentemente reapareciam sob outros nomes, e até mesmo um jornal cadete foi publicado durante alguns meses após a revolução. A perseguição intermitente, e não a imposição de uma proibição total, refletia a ambivalência e hesitação da parte das autoridades. A guerra civil, que tornou mais desesperada a situação do regime, a princípio melhorou um pouco a situação dos dois partidos. Os mencheviques denunciaram com ênfase, e os socialistas revolucionários com menor coerência, a ação dos brancos e dos governos aliados que os ajudavam e protegiam, e com isso implicitamente apoiaram o regime, embora continuassem a atacar suas políticas internas. A proibição aos mencheviques foi revogada em novembro de 1918, a dos socialistas revolucionários em fevereiro de 1919. Delegados mencheviques e socialistas revolucionários falaram nas sessões do Congresso dos Soviéticos de todas as Russias em 1919 e 1920, embora aparentemente sem o direito de voto. Durante a guerra civil, muitos mencheviques, e alguns socialistas revolucionários, inscreveram-se no partido bolchevique. Muitos outros colocaram-se a serviço do regime e trabalharam em instituições soviéticas. A massa de seguidores de ambos os partidos, constantemente importunada pelas autoridades, começou a desintegrar-se. Quando a guerra civil terminou, não havia mais bases para a coalizão ou as concessões. Dois mil mencheviques, inclusive a totalidade do comitê central do partido, teriam sido presos às vésperas da adoção da NEP, coincidindo a extinção da oposição menchevique com a supressão das discordâncias dentro do partido bolchevique dominante. Muitos dos presos foram em seguida libertados e os principais mencheviques tiveram autorização para viajar para o exterior. Mas o núcleo básico dos líderes socialistas revolucionários foi submetido a julgamento em 1922 por atividades contra-revolucionárias, e condenado à morte, mas não executado, ou a longos períodos de detenção. As vantagens oferecidas pela NEP ao camponês, que de qualquer modo surgiram tarde demais para afetar a semeadura de 1921, foram retardadas por uma calamidade natural. Uma seca rigorosa arruinou a colheita numa grande área, especialmente na Rússia Central e na Bacia do Volga. A fome foi mais generalizada e provocou, entre uma população já muito sofrida e enfraquecida, uma devastação maior do que o último grande período de escassez de 1891. Os horrores do inverno que se seguiu, quando milhões de pessoas morreram à míngua, foram parcialmente remediados pelos suprimentos enviados por missões estrangeiras de ajuda, notadamente a American Relief Administration. A semeadura de 1922 foi ampla. As colheitas daquele ano e de 1923 foram excelentes e pareciam anunciar um renascimento da agricultura soviética. Pequenas quantidades de cereais foram até mesmo exportadas. Observou-se que a NEP, reintroduzindo no campo os processos do mercado, inverteu as políticas de nivelamento do comunismo de guerra e estimulou o reaparecimento do camponês rico, o kulak, como a figura-chave da economia rural. O camponês pobre produzia para a subsistência própria e de sua família. Consumia o que produzia. Se procurava o mercado, era mais frequentemente como comprador do que como vendedor. O kulak produzia para o mercado e tornou-se um pequeno capitalista. Foi essa a essência da NEP. O direito de arrendar terra e contratar mão de obra, teoricamente proibido desde os primeiros dias do regime, foi concedido com algumas restrições formais, pelo novo Código Agrícola de 1922. Mas enquanto os camponeses tivessem alguma coisa para comer, e proporcionassem suprimentos suficientes para alimentar as cidades, poucos, mesmo entre os mais dedicados membros do partido, tinham pressa em questionar o abandono dos princípios ideais da revolução, os quais haviam proporcionado esses resultados felizes. Se a NEP pouco, ou nada, fez para ajudar a indústria ou o trabalhador industrial, e menos ainda para promover a causa de uma economia planificada, esses problemas poderiam ser transferidos, sem risco, para o futuro. Foi a essa altura que as discordâncias subjacentes no partido, quanto ao caráter do comunismo de guerra, começaram a refletir-se nas discordâncias quanto às implicações e consequências práticas da NEP. Quando, na atmosfera de crise de marco de 1921, a substituição das diretrizes mais extremadas de comunismo de guerra pela NEP foi aceita por unanimidade como uma trégua bem recebida e necessária, essas divergências foram, postas de lado, mas sem haver uma conciliação. Na medida em que o comunismo de guerra era considerado não como um avanço no caminho do socialismo, mas como uma aberração imposta pelas necessidades militares, uma resposta forçada à emergência de guerra civil, a NEP era um recuo em relação a uma digressão lamentável, embora sem dúvida forcada, e um retorno a um caminho mais seguro e mais cauteloso, que estava sendo seguido antes de junho de 1918. Na medida em que o comunismo de guerra era tratado como um salto à frente, excessivamente apressado e entusiástico, para as culminâncias superiores do socialismo, prematuro sem dúvida, mas sob outros aspectos concebido corretamente, a NEP era um afastamento temporário de posições que se haviam mostrado insustentáveis no momento, mas que, mais cedo ou mais tarde, teriam de ser reocupadas. Foi nesse sentido que Lenin, cuja posição não era totalmente coerente, considerou-a uma derrota e uma retirada para um novo ataque. Quando Lenin, no décimo congresso, disse que a NEP deveria permanecer a sério e por longo tempo, mas acrescentou, em resposta a uma pergunta, que uma estimativa de 25 anos era demasiado pessimista, deu razão tanto à opinião de que ela constituía uma correção necessária e desejável dos erros do comunismo de guerra, como à opinião de que ela teria, no futuro, de ser corrígida e substituída. A premissa tácita da primeira opinião era a necessidade prática de levar em conta uma economia camponesa atrasada e a mentalidade camponesa. A premissa tácita da segunda era a necessidade de construir uma indústria e não agravar ainda mais a posição dos trabalhadores industriais que formavam o principal baluarde da Revolução. Essas discordâncias, silenciadas no momento pela satisfação com a superação da aguda crise partidária do inverno de 1920-1921, reapareceram em outra crise econômica e partidária, dois anos depois. 2. A nova ordem soviética. O advento da NEP, que teve a consequência imprevista de fortalecer a autoridade central do partido, estimulou também as forças centralizadoras que já atuavam na formação do Estado Soviético. Zero entusiasmo da massa de 1917 com a destruição do poder estatal havia desaparecido no mundo dos sonhos não realizados. Estes continuaram a perseguir as lembranças de muitos membros do partido. Mas desde Brecht e Litovsk, e desde o fim da guerra civil, a necessidade de criar um poder estatal suficientemente forte para enfrentar essas emergências havia sido forçosamente aceita. Era, agora, reforçada pela necessidade de reconstruir a economia nacional, devastada e despedaçada. O período da NEP não só modelou o que viria a ser a estrutura constitucional permanente da União Soviética, como também determinou as linhas a serem seguidas durante muitos anos, em suas relações com os países estrangeiros. Era o momento de estabilizar as imprecisas disposições constitucionais do regime soviético. Uma Constituição da República Soviética Federal Socialista Russa, RSFSR, havia sido promulgada em julho de 1918. Abria com a Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, proclamada seis meses antes pelo Congresso dos Soviéticos de todas as Rússias, ver capítulo 1. Atribuía a autoridade suprema a um Congresso dos Soviéticos de todas as Rússias, composto de delegados eleitos pelos sovietes das cidades e províncias, com acentuado o predomínio dos delegados das cidades, onde viviam os trabalhadores. O direito de voto era limitado aos que ganham a sua vida pela produção ou pelo trabalho socialmente útil, juntamente com os soldados e pessoas incapacitadas. O Congresso elegeu uma Comissão Executiva Central de todas as Rússias, VTSLK, para exercer a autoridade em seu nome, nos intervalos entre as sessões. A VTSLK, por sua vez, nomeou um Conselho dos Comissários do Povo, Sovnarcon, cujas principais funções eram administrativas, mas que também tinha direito a baixar ordens e decretos, de modo que nenhuma linha clara de demarcação ficou estabelecida entre os poderes do Sovnarcon e da VTSLK. A Constituição também enunciava princípios gerais, como a separação entre a Igreja e o Estado, o liberdade de palavra, opinião e reunião para os trabalhadores, a obrigação que tinha todos os cidadãos de trabalhar, de acordo com o princípio quem não trabalha também não come, necessidade de prestação de serviço militar para a defesa da República e a abolição de todas as discriminações por motivos de raça ou nacionalidade. O caos da Guerra Civil impedia qualquer definição do território da República. A palavra federal, no seu nome, não tinha uma significação exata, cobria tanto a incorporação, na RSFSR, das repúblicas autônomas e regiões habitadas principalmente por populações não-russas como o estabelecimento de ligações entre ela e outras repúblicas soviéticas que haviam sido, ou viessem a ser, proclamadas em outras partes do antigo Império Russo. Essas ligações poderiam tomar, a princípio, a forma de alianças e não de federação. A RSFSR concluiu tratados de aliança com as repúblicas soviéticas da Azerbaijão e Ucrânia em setembro e dezembro de 1920, e com as repúblicas da Bielorússia, Armênia e Geórgia, em 1921. A resistência ao processo de unificação foi encontrada na Ucrânia, onde um governo nacional antissoviético havia sido uma das várias autoridades rivais durante a Guerra Civil, e na Geórgia, onde um governo menchevique se havia instalado. A força militar foi usada para expulsar os dissidentes e criar governos impecavelmente bolcheviques. Zero uso da força podia justificar-se mais facilmente na Ucrânia, que se envolverá profundamente na Guerra Civil, e onde exércitos rivais haviam reduzido grande parte do país anarquia, do que na Geórgia, que por longo tempo vinha sendo um membro intranquilo e recalcitrante da Federação das Repúblicas Soviéticas. À medida que todo o país avançava para a recuperação econômica, e buscava renovar contatos com o mundo exterior, parecia natural e necessário que funcionasse, para esses objetivos, como uma só unidade. Embora a forma, e um pouco da realidade, da autonomia local fossem cuidadosamente preservadas, o Partido Comunista Russo, a que estavam filiados os partidos regionais, mantinham uma disciplina uniforme, e as principais decisões de política econômica e externa eram tomadas em Moscou. O primeiro passo foi persuadir as três repúblicas transcaucasianas, Armênia, Georgia e Azerbaijão, a se unirem numa República Federal Socialista Transcaucasiana. Em seguida, em dezembro de 1922, congressos das quatro repúblicas, a RSFSR e as repúblicas da Ucrânia, Bielorrússia e Transcaucásia, reuniram-se separadamente e aprovaram a formação de uma união de repúblicas socialistas soviéticas, União Soviética. Finalmente, delegados das quatro repúblicas reuniram-se, constituíram-se no primeiro Congresso dos Soviéticos de toda a União Soviética e elegeram uma comissão, com instruções para preparar uma Constituição. A Constituição da União Soviética foi aprovada pela Comissão em julho de 1923, e formalmente ratificada pelo segundo Congresso dos Soviéticos, em janeiro de 1924. A Constituição foi modelada pela Constituição original da RSFSR. O soberano Congresso dos Soviéticos da União era composto de delegados dos Congressos de Soviéticos das Repúblicas Constituintes, com representação proporcional à população de cada uma delas. Zero Congresso elegeu uma Comissão Executiva, TSLK, que nomeou um sovinacom da União Soviética. A organização dos comissariados do povo foi complicada. Os assuntos estrangeiros, o comércio exterior, os assuntos militares e a conduta da luta para acabar com a contra-revolução pela checa rebatizada de OGPU, a administração política estatal unificada, ficavam reservados exclusivamente às autoridades da União. Cada república tinha a sua OGPU, que estava, porém, subordinada diretamente à OGPU. A maioria das questões econômicas estava sujeita a um sistema de comissariados unificados. Havia comissariados da União e comissariados das repúblicas, que mais tarde desfrutaram certa margem de independência. Em outros setores da administração, inclusive a agricultura, negócios interiores, saúde e educação, só as repúblicas tinham comissariados, sem qualquer contrapartida na União. Na forma, a União Soviética era uma federação de repúblicas. Mas a omissão da palavra federal de seu nome foi, talvez, significativa, pois suas tendências unificadoras foram evidentes desde o começo. A RSFSR reunia mais de 90% da população da União, e 75% de sua área. As repúblicas tinham certa razão para desconfiar de que a União Soviética pouco mais era do que a RSFSR ampliada, e representava uma extensão, a elas, da Autoridade Central de Moscou. Vozes discordantes fizeram-se ouvir, especialmente de delegados ucranianos e bielorussos, na comissão que preparou a nova Constituição. Uma tentativa de responder a essas objeções levou a uma inovação notável, destinada a reconhecer a igualdade formal de todas as repúblicas. A TSIC da União Soviética foi dividida em duas câmaras. A primeira, e muito maior, o Conselho da União, era constituída de delegados eleitos proporcionalmente à população das repúblicas, o que reconhecia a enorme preponderância da RSFSR. Os delegados à Segunda Câmara, o Conselho das Nacionalidades, eram eleitos à base da igualdade dos grupos nacionais, com cinco representantes para cada uma das quatro repúblicas principais, e cada uma das repúblicas autônomas, e um de cada região autônoma. Mas como ambas as câmaras normalmente só se reuniam para ouvir, e fazer comentários favoráveis, as declarações de política oficial, ocasionalmente, reuniam-se em conjunto para ouvir discursos importantes, e como as questões controversas raramente eram levantadas, e nunca submetidas à votação, essas complicadas disposições não tinham significação prática no processo de elaboração de diretrizes. As sessões periódicas do Congresso e da TSLK, cujo número de membros aumentava com o correr do tempo, não tomavam decisões. Constituíam, porém, um meio importante de contato com representantes de regiões distantes, e com frequência primitivas, da União, e de popularizar e tornar conhecidas, em toda a União, as principais políticas estabelecidas em Moscou. Sua principal função não era debater, mas instruir, persuadir e exortar. As constituições da União Soviética e de suas unidades constituintes serviam a objetivos bastante diferentes das constituições dos países ocidentais, com as quais tinham apenas uma semelhança superficial. A complexa estrutura étnica da Ásia Central e suas ligações com o mundo muçulmano fizeram dela um problema especial. As repúblicas centro-asiáticas de Bokhara e Khwarezm, embora tivessem sido atraídas para a órbita de Moscou por tratados de aliança com a RSFSR, estavam excluídas dessas disposições constitucionais sob a alegação de que ainda não eram socialistas. Só em 1925 a Ásia Central foi reorganizada dentro de linhas nacionais. As repúblicas socialistas soviéticas do Uzbekistão e Tur, Coministão, com unidades subordinadas autônomas, foram incorporadas à União Soviética como suas quinta e sexta repúblicas constituintes. A estrutura da organização partidária não era um fator menos importante no curso dos acontecimentos do que a estrutura dos soviéticos. Entre os congressos do partido, a autoridade suprema estava nas mãos do Comitê Central do Partido. O comitê que tomou as decisões vitais de lançar o Levante em outubro de 1917, e mais tarde de assinar o Tratado de Brest-Litovsk, era constituído de 22 membros. No período de crise aguda que se seguiu, esse órgão era demasiado rígido para uma ação rápida, e as decisões sobre assuntos importantes ficavam, na prática, com Lenin, em consulta com outros altos líderes. O oitavo congresso do partido, em março de 1919, elegeu um comitê central de 19 membros plenos, com oito suplentes que podiam frequentar as sessões, mas não tinham direito a voto. Nomeou, porém, um politburo de cinco, para ser responsável pelas decisões políticas, e um orgburo para assumir o controle da questão da organização partidária. Isso marcou a atrofia da comissão central como uma fonte de autoridade efetiva. O congresso também reorganizou o secretariado, colocando sob a administração de três secretários permanentes, que eram membros do comitê central do partido. No período seguinte, o secretariado, remodelado, sofreu uma expansão rápida, adquirido um quadro de várias centenas de funcionários, divididos em departamentos encarregados dos diferentes ramos da atividade partidária. A estrutura do partido assumia a forma que conservaria durante toda a década de 1920, embora os processos em ação exigissem ainda alguns anos para seu pleno desenvolvimento. A criação de uma poderosa máquina partidária proporcionou, mais tarde, um instrumento para a ditadura de Stalin. Os congressos do partido reuniram-se anualmente até 1925 e, a partir de então, em intervalos menos regulares, alternados com conferências partidárias menores e menos formais, enquanto o comitê central se reunia três ou quatro vezes por ano. Esses órgãos continuaram servindo como o fórum de debates de importantes questões, embora a manipulação, pelo secretariado, da eleição de delegados tornasse, dentro em pouco, facilmente previsíveis as suas conclusões. Apenas o politburo, cujo número passará a sete, e mais tarde a nove membros, com vários suplentes, continuou sendo, durante aquela década, uma fonte de decisões do mais alto nível. E como a autoridade do partido, no estado unipartidário, comandava todas as decisões e atividades do governo soviético, o politburo do partido tornou-se o órgão supremo de elaboração da política da União Soviética. O fortalecimento do partido e da organização soviética teve correspondência na consolidação das relações soviéticas com o mundo exterior. Mesmo nos dias do comunismo de guerra, quando a ideia de uma revolução mundial predominava em Moscou, as raras oportunidades de contato direto com os governos dos países ocidentais não eram negligenciadas. Em janeiro de 1920 os representantes das cooperativas russas em Paris discutiram, com representantes dos governos ocidentais, o reinício de uma troca de mercadorias com a Rússia soviética. Litvinov negociava, em Copenhague, um acordo para o repatriamento mútuo de prisioneiros. Um tratado de paz com a Estônia era formado em 2 de fevereiro de 1920, e Lenin comentou que abrimos uma janela para a Europa, que tentaremos utilizar ao máximo possível. No congresso do partido, em março de 1920, Lenin falou da necessidade de manobrar com a nossa política internacional. Poucos dias depois Krasin, o único líder bolchevique que tinha experiência industrial e comercial estrangeira, partiu como uma grande delegação de peritos em comércio para a Escandinávia, e em maio era cortesmente recebido em Londres. Essas manobras foram interrompidas pela guerra polonesa, que inspirou o recrudescimento das esperanças revolucionárias em Moscou, e uma nova onda de apreensão e animosidade no Ocidente. Mas no outono de 1920 a paz era restabelecida. Uma companhia comercial russa era registrada em Londres, sob o nome de Arcos, Sociedade Cooperativa de Todas as Rússias. Krasin passou a maior parte do inverno em Londres, negociando com o governo britânico e com firmas interessadas em pedidos para a Rússia Soviética. Finalmente, apenas uma semana depois de ter Lenin apresentado anepa ao Congresso do Partido em Moscou, era assinado um acordo comercial ângulo-soviético, em Londres, a 16 de março de 1921. Esse acordo foi recebido, justamente, como um precedente e um momento decisivo na política soviética. As duas partes concordavam em não criar obstáculos ao comércio mútuo e, à falta de um reconhecimento diplomático formal, trocar representantes comerciais oficiais. A cláusula mais importante, do ponto de vista britânico, era que cada uma das partes se comprometia a abster-se de ação ou empreendimentos e de propaganda oficial, direta ou indireta, contra a outra. A ação ou propaganda para estimular qualquer um dos povos asiáticos a qualquer forma de hostilidade contra os interesses britânicos ou o Império Britânico era mencionada especificamente. O compromisso de abster-se de propaganda hostil havia sido assumido, de forma menos desenvolvida, no Tratado de Brest-Litovsk. Mas as circunstâncias eram diferentes. O tratado havia sido concluído em condições que não deveriam durar, e realmente não duraram. O acordo anglo-soviético destinava-se, como anepa, a ser levado a sério e por longo tempo. Ele anunciava uma modificação de ênfase na política soviética. Os pronunciamentos sobre a Revolução Mundial continuaram sendo feitos, mas eram, consciente ou inconscientemente, considerados cada vez mais como um ritual cujo cumprimento se fazia necessário, que não afetava a conduta normal dos assuntos. A incompatibilidade latente entre as políticas do Comissariado do Povo para os Negócios Estrangeiros, Narco, Mindel, e o Comintern começou a surgir abertamente. As razões que levaram à reaproximação com a Grã-Bretanha eram econômicas. O desejo de facilitar um comércio mutuamente lucrativo. As razões da reaproximação com a Alemanha foram principalmente políticas, tendo suas raízes na oposição comum ao Tratado de Versalhes e na antipatia comum às pretensões da Polônia. Radek, que passou a maior parte do ano de 1919 na prisão ou em prisão domiciliar em Berlim, conseguiu estabelecer contato com alemães de muitos meios diferentes, aos quais pregava as virtudes da cooperação germano-soviética. As relações oficiais entre os dois países haviam sido cortadas desde o assassinato do embaixador alemão em Moscou, em 1918. No verão de 1921 um representante soviético foi mais uma vez recebido em Berlim, e um representante alemão em Moscou. A guerra polonesa deu um vigoroso estímulo às relações amistosas entre os dois vizinhos da Polônia. Trotsky, ao que se dizia, era favorável a um acordo com a Alemanha. E Lenin, num discurso público em novembro de 1920, observava que, embora o governo alemão-borguês tenha profundo ódio aos bolcheviques, ainda assim os interesses da situação internacional estão levando a uma paz com a Rússia soviética, contra a sua vontade. A política soviética ainda era ambivalente, estando dividida entre a busca da revolução e a diplomacia. A 17 de março de 1921 o Partido Comunista Alemão iniciou um levante armado contra o governo, conhecido na história do partido como a Ação de Março. A iniciativa foi certamente apoiada, e talvez mesmo estimulada, por Zinoviev e pelos funcionários do Comintern. A participação de outros líderes soviéticos, muito preocupados no momento com a revolta de Kronstadt e o congresso do partido, é de duvidar. Mas a derrota do levante alemão deve ter diminuído ainda mais as precárias esperanças, em Moscou, de outras revoluções no Ocidente, e fortalecido aqueles que viam uma acomodação diplomática com os países capitalistas como objetivo imediato. Um aspecto das relações germano-soviéticas dessa época foi a busca de colaboração militar, orunda das proibições, sob o Tratado de Versalhes, da fabricação de armas na Alemanha. Em abril de 1921, Koch, o representante soviético em Berlim, depois de discussões secretas com Reichswehr, levou a Moscou um esquema para a fabricação, na Rússia soviética e por firmas alemãs, de canhões e granadas, aviões e submarinos. A resposta foi favorável e uma delegação militar alemã visitou Moscou no verão. Um acordo foi celebrado, em reuniões em Berlim, em setembro de 1921, nas quais Krasing e Seu Echt, o chefe do Reichswehr, foram os principais negociadores. Parece ter sido nesse momento que Seu Echt comunicou pela primeira vez ao governo civil alemão o que estava sendo feito. O projeto do submarino foi abandonado. Mas as fábricas alemãs na Rússia soviética começavam, pouco depois, a produção de armas, granadas e aviões. Os tanques foram acrescentados ao programa, e fizeram-se experiências com gases. Os produtos dessas empresas eram fornecidos tanto ao Reichswehr como ao Exército Vermelho. Mais tarde, oficiais alemães treinaram pessoal do Exército Vermelho na guerra de tanques e na aviação militar. Esses acordos revestiram-se do mais completo sigilo. Não foram mencionados pela imprensa soviética e durante muito tempo foram ocultos ao público e aos políticos alemães, bem como aos aliados ocidentais. Estávamos longe da época em que, logo depois da Revolução, os bolcheviques denunciavam os tratados secretos concluídos pelo governo czarista com os aliados durante a guerra. Enquanto isso, as relações econômicas germano-soviéticas eram cimentadas com a criação de companhias mistas e com concessões a firmas alemãs na Rússia soviética. Em princípios de 1922 tanto o governo soviético como o alemão foram convidados a comparecer a uma conferência internacional, reunida em Gênova 10 de abril. A conferência foi uma ousada tentativa de Lloyd George, seu promotor mais ativo, de restabelecer as ligações com a Alemanha e a Rússia soviética, até então parlias da comunidade europeia. Lenin recebeu o convite com entusiasmo reservado. Iremos, explicou ele, como simples comerciantes, porque o comércio com os países capitalistas, enquanto não tiverem desmoronado, é incondicionalmente necessário para nós, e iremos para discutir, as condições políticas adequadas desse comércio. Chichirin, Krasin e Litvinov chefiaram a delegação soviética, a primeira do gênero a comparecer a uma conferência internacional em termos de igualdade com outras grandes potências. A conferência foi um fracasso, em parte por causa da inflexível oposição francês aos objetivos de Lloyd George, e em parte pela inabilidade dos negociadores britânico e soviético de chegarem a um acordo sobre a questão das dívidas e obrigações russas. O governo soviético estava pronto, em princípio, a reconhecer as dívidas anteriores à guerra, embora não as dívidas de guerra, do antigo governo russo, mas a condição de que um substancial empréstimo estrangeiro fosse feito, para facilitar seu pagamento. O governo soviético recusou-se a revogar decretos de nacionalização de empresas estrangeiras, mas estava disposto, em certas condições, a permitir que as firmas estrangeiras reocupassem suas antigas empresas, sob a forma de concessões. Nenhuma dose de habilidade pôde superar essas distâncias. O impasse nas negociações produziu, paradoxalmente, o único resultado concreto da conferência. Durante algum tempo, os diplomatas soviéticos e alemães em Berlim vinham discutindo as condições de um tratado político. A delegação soviética em Gênova, não tendo conseguido convencer os aliados ocidentais, pressionou a delegação alemã, chefiada pelo ministro do exterior Ratenau, a concluir e assinar o tratado, imediatamente. A delegação alemã, igualmente desiludida com a conferência, concordou. O tratado foi firmado apressadamente em segredo, em Rapalo, a 16 de abril de 1922. Seu conteúdo nada tinha de notável. As únicas cláusulas operativas previam a renúncia mútua às reivindicações financeiras e o estabelecimento de relações diplomáticas e consulares. No entanto, como demonstração de solidariedade para com os aliados ocidentais, abalou a conferência e constituiu-se num impacto duradouro no cenário internacional. A Rússia soviética havia conseguido uma posição de negociação entre as potências europeias. As manobras concebidas originalmente como expedientes para superar uma crise tornaram-se procedimentos aceitos. No Comintern, indícios da modificação de estado de espírito começavam a tornar-se evidentes já no seu terceiro congresso, em junho de 1921. O efervescente entusiasmo revolucionário do segundo congresso, um ano antes, havia desaparecido. O que os bolcheviques julgavam a princípio impossível havia acontecido. A República Socialista Soviética se havia mantido, e mostrava todos os índícios de continuar a manter-se, num ambiente capitalista. Lenin viu-se na defensiva no congresso, tanto nos assuntos internos como estrangeiros. Esforçou-se por explicar a necessidade da NEP e duelo com os camponeses a um público onde alguns representantes estrangeiros eram claramente pessimistas em relação a essa interpretação da Revolução Proletária. Admitiu que o progresso da Revolução Mundial não se fizera em proporção direta ao que esperávamos, e recomendou um profundo estudo de seu desenvolvimento concreto. Trotsky observou que, enquanto em 1919 a Revolução Mundial parecia uma questão de meses, ela era agora talvez uma questão de anos. A cautela prática havia substituído o entusiasmo ilimitado do congresso anterior. Muito tempo foi gasto na análise do fracasso da ação de março na Alemanha, e nas divisões internas da esquerda italiana. As 21 condições de admissão ao Comintern, elaboradas pelo congresso anterior, haviam provocado a cisão de alguns dos principais partidos estrangeiros e levado à exclusão de simpatizantes que não estavam preparados para aceitar a disciplina rígida que lhes era imposta. Uma vez passada a primeira onda revolucionária, apenas uma minoria dos trabalhadores nos países ocidentais sentia qualquer fidelidade explícita ao comunismo. Admitia-se o perigo de que os partidos comunistas pudessem degenerar em pequenas seitas, limitadas por uma doutrina rígida e isolada da massa principal dos trabalhadores. Os partidos britânico e norte-americano, em particular, foram advertidos de que era uma questão de vida ou morte não continuar sendo uma seita. Uma nova ênfase foi atribuída à necessidade de conquistar as massas. Seis meses após o congresso, a IK fazia uma declaração sobre a Frente Única dos Trabalhadores. Era um apelo aos comunistas para que cooperassem com outros trabalhadores e membros dos partidos de esquerda, em plataformas conjuntas para objetivos específicos. Como, porém, era condição imperativa que os comunistas não sacrificassem sua independência ou seu direito de criticar, a concepção da Frente Única continuou sendo ambígua e deu origem a muitos atritos e mal entendidos nos anos que se seguiram. A nova posição em política externa, que acompanhou a adoção da NEP, estendeu-se às relações soviéticas com os países estrangeiros. Tratados com o Afeganistão, e com a Pérsia, foram firmados em fevereiro de 1921, e um tratado com a Turquia, no mesmo dia da assinatura do Acordo Anglo-Soviético, 16 de março de 1921. Parecia difícil conciliar o tratado persa com o apoio dado, ao mesmo momento, pelos agentes soviéticos a um líder rebelde que procurava criar uma república independente no norte daquele país. O tratado turco, que proclamava a solidariedade dos dois países na luta contra o imperialismo, provocou um constrangimento maior e mais duradouro. Três meses antes de sua assinatura, o líder do Partido Comunista Turco, na ilegalidade, havia sido assassinado, e outros comunistas turcos presos ou mortos, pelos agentes de Kemal, que tinha como um dos objetivos mais propalados de seu regime a supressão do comunismo. Isso foi ignorado, no interesse comum da resistência à invasão britânica da Turquia. A obrigação assumida no Tratado Anglo-Soviético, de abstenção de propaganda contra o Império Britânico na Ásia, também impunha uma certa medida de contenção pública. Embora Lenin tivesse assegurado ao III Congresso do Comintern que o movimento revolucionário entre centenas de milhões de povos oprimidos do leste cresce com vigor notável, o próprio Congresso, ao contrário de seu antecessor, silenciou sobre os assuntos orientais. Na peroração de seu último discurso a um congresso do Comintern, em novembro de 1922, Lenin, já então doente, concluiu que a tarefa mais importante no período que agora se inicia é estudar, para conseguir-se organização, estrutura, método e conteúdo numa tarefa revolucionária. O fim foi um anticlímax. Por outro lado, o governo soviético parecia mais disposto do que nunca defender os interesses russos tradicionais. Para um país quase que sem saída para o mar, a passagem do Mar Negro, através dos estreitos, até o Mediterrâneo, foi sempre um ponto delicado. O Tratado Turco-Soviético de 16 de março de 1921 havia assegurado passagem ao comércio de todas as nações. Mas o problema era passagem de navios de guerra. A Turquia havia protestado contra o uso dos estreitos por belonaves estrangeiras, sem permissão turca, com um desrespeito à sua soberania. A Rússia Soviética, com suas forças navais reduzidas e o medo de incursões estrangeiras no Mar Negro, endossou vigorosamente o protesto. Deveria haver uma conferência em Lausanne, no outono de 1922, para estabelecer as condições de paz entre as potências ocidentais e a Turquia, onde essa questão seria inevitavelmente levantada. Inesperadamente, o governo soviético foi convidado a participar da discussão da questão dos estreitos. Tchitscherin chefiou a delegação e sua confrontação com Kurson, então considerado o principal defensor do imperialismo britânico no Oriente, foi muito divulgada. A questão foi solucionada por concessões mútuas, e o governo soviético assinou, embora nunca tenha ratificado, a convenção resultante. O que se conseguiu foi o reconhecimento da Rússia Soviética como herdeira dos direitos e interesses do antigo Império Russo. 3. A crise da tesoura. A ligação com o camponês, que a NET deveria estabelecer, continuou sendo a palavra de ordem da política soviética, durante vários anos. Poucos tinham dúvidas quanto à sua necessidade. Só um acordo com o campesinato, disse Lenin no décimo congresso, pode salvar a revolução socialista na Rússia até que a revolução tenha ocorrido em outros países. Quando, depois do terrível período de escassez de 1921-1922, a agricultura recuperou-se rapidamente, e essa recuperação começou a estender-se a outros setores da economia, a NET foi triunfalmente justificada. Não obstante, uma vez passado o perigo e esquecidas as lembranças das privações do comunismo de guerra, a sensação de alívio e o espírito de tolerância desapareceram lentamente, sendo substituídos por um sentimento de constrangimento ante um afastamento tão radical das esperanças e expectativas de um avanço para o socialismo, que haviam inspirado os primeiros trunfos da revolução. A longo prazo, alguém arcou com o custo das concessões feitas ao camponês, e certas consequências da NET, diretas ou indiretas, foram indesejáveis e mal recebidas. Em pouco mais de dois anos o país voltava a enfrentar uma crise que, embora menos dramática do que a crise que precedeu a introdução da NET, afetou profundamente todos os setores de uma economia que agora começava a expandir-se. O impacto da NET sobre a indústria foi menos direto do que sobre a agricultura, e principalmente negativo. Seu primeiro efeito foi estimular a recuperação das indústrias rurais e artesanais, que haviam sofrido menos do que a indústria fabril na guerra civil, e que por isso poderiam voltar mais facilmente a produzir, e porque eram as principais fornecedoras dos bens de consumo simples que o camponês desejava comprar com os recursos obtidos da venda de seus produtos agrícolas. A campanha pela nacionalização da indústria foi sustada. A indústria em grande escala permaneceu nas mãos do Estado, mas com duas importantes modificações. Em primeiro lugar, foram feitas muitas devoluções. A indústria estatal foi dividida em três categorias, União, Republicana e Municipal. A indústria da União era administrada pelo Vesenca da União Soviética, a Republicana pelos Vesencas das Repúblicas Constituintes e, dentro destas, as províncias e regiões criaram seus próprios Conselhos de Economia Nacional, Sovnarcosi, responsáveis pela indústria local. Um grau flutuante de supervisão era exercido pelos órgãos superiores em relação aos órgãos inferiores. Umas considerações práticas determinaram uma grande margem de autonomia. Em níveis inferiores, a indústria privada foi estimulada. Empresas que empregassem menos de vinte trabalhadores estavam isentas de nacionalização. As grandes empresas que já haviam sido confiscadas poderiam ser arrendadas de volta a empresários individuais, com frequência aos seus proprietários originais. As indústrias rural, artesanal e cooperativa operavam e se expandiam com a aprovação oficial. Segundo, a administração direta da indústria fabril pelo Vesenca, através das suas Glavik Centros, foi abolida. As indústrias foram organizadas em trustes, que operavam um grupo de empresas como uma única entidade. O número médio de empresas no truste era de dez. Os trustes maiores estavam nas indústrias têxtil e metalúrgica, e o maior truste têxtil empregava mais de cinquenta mil trabalhadores. A característica essencial dos trustes era não serem mais financiados pelo orçamento estatal, mas tinham instruções de funcionar segundo os princípios da contabilidade comercial, Cosrashet, e conseguir lucros que eram entregues, sujeitos a certos descontos, ao Estado, como dono do capital fixo das empresas. Algumas indústrias essenciais ainda eram obrigadas a entregar uma parte de sua produção às instituições do Estado. Afora isso, a indústria, como o camponês, tinha liberdade de vender seus produtos no mercado, a qualquer preço que obtivessem. Essas disposições estavam de acordo com o espírito da NEP, mas foram criticadas em certos círculos partidários. Uma instrução pouco oportuna do Vesenca aos trustes, em 1923, para que obtivessem os preços máximos, provocou publicidade desfavorável. Um ano após a introdução da NEP o estímulo por ela proporcionado à disponibilidade e circulação de mercadorias de todos os tipos poderia ser considerado com certa margem de complacência. Lenin tivera consciência dos perigos da liberdade de comércio que, como disse no X Congresso, leva inevitavelmente à vitória do capital, à sua plena restauração. Ele parece ter imaginado, primeiro, a troca de mercadorias entre a cidade e o campo com um sistema grandioso de permuta organizada. Mas, como mais tarde admitiu, a troca de mercadorias escapou ao controle e transformou-se numa compra e venda. Surpreendeu certos líderes do partido ao dizer aos seus ouvintes que aprendessem a comerciar. Em 1922 uma bolsa comercial era criada em Moscou. A intenção foi, sem dúvida, a de exercer certa forma de controle público sobre os processos de comércio. Zero resultado foi facilitar as operações de uma nova classe de comerciantes que logo passou a ser chamada de homens NEP. O pequeno comércio privado não havia sido nunca totalmente eliminado, mesmo no comunismo de guerra. O famoso mercado de sucarevoca, em Moscou, era um abuso conhecido e tolerado. A ascendente classe dos homens NEP já não era constituída de pequenos comerciantes, mas de empresários comerciais em grande escala, que estendiam seus tentáculos a todos os setores da economia. Os grandes trustes industriais ainda eram capazes de controlar o mercado atacadista de seus produtos. As lojas varejistas, conhecidas como GUM, Loja Universal do Estado, foram abertas, sob os auspícios do Vizenka, em Moscou e outras cidades. Mas a princípio não tiveram muito êxito, e as cooperativas de consumo existentes também pouco progresso registraram. O comércio varejista era, em toda a parte, dominado e estimulado pelos homens NEP. À medida que o comércio começou a fluir numa crescente abundância, um ar de prosperidade voltou aos bairros ricos da capital. Muitas características do passado, eliminadas pela Revolução, reapareceram na paisagem. Krasin, numa visita à cidade em setembro de 1922, escreveu à sua mulher que Moscou parece bem, em certas partes está como antes da guerra. Os visitantes estrangeiros comentavam, com amargura ao triunfo, segundo suas propensões, o renascimento de fenômenos capitalistas como prostitutas nas ruas, garçons subservientes e cocheiros que pediam gorjetas. Para os beneficiários da NEP as perspectivas pareciam róseas. O pior parecia ter passado. A escassez e as tensões do comunismo de guerra foram relaxadas. A recuperação estava a caminho. Não demorou muito, porém, para que as implicações mais profundas da NEP se revelassem em várias crises interrelacionadas. A primeira foi uma crise de preços. Agora que os controles do comunismo de guerra haviam sido suspensos, os preços oscilavam muito. Uma comissão de preços, nomeada em agosto de 1921, e uma comissão de comércio interno, criada em maio de 1922, foram totalmente ineficientes. A fome de produtos agrícolas demonstrada pelas cidades superava o desejo que o camponês tinha de produtos da indústria, de modo que os preços agrícolas a princípio dispararam, em relação aos preços industriais. A indústria, destituída de capital de giro e privada de fontes de crédito, só podia autofinanciar-se vendendo seus produtos num mercado em baixa, provocando com isso uma depressão ainda maior dos preços industriais. Esse processo, que atingiu seu auge no verão de 1922, resultou numa crise do trabalho. No comunismo de guerra o trabalho, como qualquer outra mercadoria, era escasso, e o desemprego era inimaginável. O trabalho compulsório tinha a vantagem de garantir rações de alimentos para os trabalhadores mobilizados para sua realização. Mas o trabalho compulsório, exceto nos campos penais de trabalho, foi gradualmente abandonado e substituído pelo livre emprego assalariado. Os contratos coletivos começaram a ser negociados pelos sindicatos, em favor de seus membros. Mas o número de empregos era inferior ao número de trabalhadores que os buscavam. Os empregadores continuavam, por muito tempo, a oferecer rações de alimentos aos seus trabalhadores, mas agora como pagamentos em mercadoria, calculados aos preços do mercado, em lugar de salários. As incertezas do índice de preços fizeram das taxas salariais um motivo de negociações constantes, nas quais o trabalhador estava em posição de inferioridade. Os salários atrasavam-se com frequência, pela incapacidade que tinham as empresas de obter numerário para pagá-los. A posição dos sindicatos era determinada pelo entendimento mais ou menos inócuo a que se havia chegado no décimo congresso do partido, em março de 1921, cujas limitações foram mostradas no congresso dos sindicatos, dois meses depois. Tonski, tendo sido incapaz de resistir à tentativa de reabrir as questões decididas no congresso partidário, foi severamente censurado e abandonou, por solicitação das autoridades do partido, seu cargo de presidente do Conselho Sindical Central, sendo enviado em missão à Ásia Central. Talvez tenha sido significativo o fato de ter ele sido substituído, como presidente, por André F., que havia apoiado a plataforma sindical de Trotsky. Mas isso não restabeleceu a paz nos sindicatos. Em janeiro de 1922 o Politburo interveio mais uma vez com uma resolução que reconhecia a existência de uma série de contradições entre diferentes tarefas dos sindicatos. Notadamente uma contradição entre a defesa dos interesses das massas trabalhadoras e o papel dos sindicatos como parte do poder estatal e construtores da economia nacional como um todo. Essa fórmula parece ter aberto o caminho para uma reabilitação de Tonski, que no congresso sindical seguinte, em setembro de 1922, foi reinvestido em suas antigas funções de presidente. O congresso procurou, mais uma vez, definir o papel dos sindicatos. Sua função era proteger incondicionalmente os interesses dos trabalhadores. Por outro lado, tinham a obrigação de manter e melhorar a produtividade, considerada como a contribuição dos trabalhadores à construção da ordem socialista e, embora as greves não fossem formalmente proibidas, o caminho acertado para solucionar as disputas eram as negociações entre o sindicato e o empregador ou associação econômica interessada. Percebe-se que em nenhum momento foi estabelecida qualquer distinção de substância entre o papel do sindicato na empresa do Estado e nas empresas privadas. Ambas contribuíam para a produção essencial, sendo importante que esse processo não sofresse perturbação. O descontentamento entre os trabalhadores foi estimulado pela posição e pela influência crescente dos chamados gerentes vermelhos. Na Guerra Civil, os antigos oficiais czaristas haviam sido empregados para reconstruir e comandar o Exército Vermelho. Assim também, a fim de reanimar as indústrias essenciais, antigos gerentes de fábricas, e por vezes mesmo seus proprietários, haviam sido chamados a prestar serviços, sob o rótulo de especialistas, como administradores das empresas nacionalizadas. Por vezes sob a supervisão de membros do partido ou trabalhadores. O sistema atendia à necessidade de conhecimentos administrativos, e foi padronizado e ampliado sob a ANEP, quando os trustes e sindicatos autônomos tomarão o lugar das glavque e centros de comunismo de guerra. O grupo dos gerentes vermelhos, apesar de suas opiniões e ligações predominantemente burguesas, adquiriu um lugar reconhecido e respeitado na hierarquia soviética. Alguns deles foram admitidos como membros do partido, uma recompensa por serviços importantes prestados. Recebiam taxas especiais de remuneração, fora das escalas normais de salários e muito superiores a elas. Tinham uma voz cada vez mais poderosa na administração e na política industriais. Acusações frequentes, e não injustas, de sua atitude brutal e ditatorial para com os trabalhadores, reminiscências dos métodos do velho regime, eram sintomáticas do ciúme e ressentimento provocados por essa evidente modificação de tudo o que a revolução havia representado nas fábricas. Foi, porém, o início do desemprego que tornou o trabalhador mais consciente de sua perda de situação na economia da NEP. A continuada estagnação da indústria pesada, a crise de preços nas indústrias de consumo, o apelo à racionalização da produção, a insistência na cosrashet nos lucros, tudo isso criava pressões fortes para o afastamento dos trabalhadores em excesso. O desempenho reassumiu seu papel normal numa economia de mercado, como instrumento de disciplinar do trabalho e pressão sobre os salários. As estatísticas eram poucas e nada fidedignas. Dizia, se em 1923 que um número de desempregados havia chegado a um milhão, mas os dados oficiais relacionavam-se com os membros dos sindicatos e os trabalhadores registrados nos escritórios de trabalho, e que tinha direito aos minguados pagamentos de assistência, e não levavam em conta a massa de trabalhadores braçais, principalmente camponeses, que buscavam emprego ocasional nas cidades, em especial na indústria de construção. Se a NEP havia salvo o camponês do desastre, ao mesmo tempo reduziu a indústria e o mercado de trabalho a condições próximas do caos. Um grupo ilegal de oposição no partido, que se intitulava Grupo dos Trabalhadores, e dizia que as iniciais NEP significavam nova exploração do proletariado, foi denunciado no Congresso do partido, em abril. Num momento em que a NEP era abertamente classificada de política de concessões ao camponês, ninguém perguntava a expensas de quem essas concessões estavam sendo feitas. O proletariado, o heróico porta-estandarte da Revolução, havia sofrido dispersão, desintegração e redução drástica sob o impacto da guerra civil e do caos industrial. O trabalhador industrial havia se transformado no enteado da NEP. A outra crise, ou aspecto da crise, era financeira. As consequências financeiras da NEP foram imprevistas. Uma vez estabelecido o princípio do livre mercado, no qual os produtos eram comprados e vendidos, essas transações não podiam ser realizadas em termos de um rublo em constante declínio, e então quase que sem valor. O outono de 1921 viu a adoção de várias reformas financeiras. Decidiu-se preparar o orçamento do Estado em rublos de antes da guerra, sendo o valor do rublo corrente ajustado, mês a mês, de acordo com esse padrão. Tratava-se, com efeito, de um índice de preços do rublo, por vezes chamado de rublo de produtos, ou de mercadoria, e era usado para o cálculo das taxas de salários. Foi criado um banco do Estado para administrar a moeda e restabelecer o crédito, bem como para lançar as bases de um sistema bancário. Em fins de 1921 uma conferência do partido defendeu a criação de uma moeda baseada no ouro, e poucos meses depois o rublo mercadoria oscilante era substituído por um rublo ouro hipotético, como padrão de valor. No outono de 1922 o Banco do Estado começou a emitir notas de novo valor, os chervonets, equivalentes a 10 rublos ouro. A emissão foi, a princípio, pequena. Durante um ano os chervonets serviram como unidade contábil e os pagamentos eram feitos nos velhos rublos de papel, a uma taxa sempre decrescente. Uma importante crise econômica, resultante dessas condições, eclodiu no verão e outono de 1923. O colapso dos preços industriais no ano anterior havia levado os líderes da indústria a se unirem em sua própria defesa. Os trustes industriais formaram sindicatos de venda para manutenção de condições ordenadas de comercialização e de preços. Essas organizações tiveram êxito notável na realização de seus objetivos. Em setembro de 1922 a relação entre os preços industriais e agrícolas havia sido restabelecida segundo o equilíbrio de antes da guerra, e a partir dessa época os preços industriais subiram dramaticamente, a expensas dos preços agrícolas. Trotsky, em seu relatório ao 11º Congresso do Partido, em abril de 1923, apresentou um diagrama que mostrava, graficamente, como a tesoura, representando as lâminas dos preços agrícolas e industriais, se havia aberto cada vez mais, nos últimos seis meses. Todos deploravam essas violentas oscilações de preços, mas como impedi-las, dentro da estrutura da NEP, era o que ninguém sabia. O partido ainda estava fortemente empenhado na política de tolerância para com o camponês, que era a essência da NEP. Não obstante, a atual tendência era totalmente adversa ao produtor agrícola. Quando, em outubro de 1923, a tesoura se abriu ao máximo possível, a razão entre os preços industriais e agrícolas foi três vezes maior do que em 1913. Enquanto isso, novos problemas monetários ameaçavam a economia. Para financiar a colheita abundante fora necessário retomar a emissão ilimitada de notas de rublo, depreciando-se com isso, ainda mais, o velho papel-moeda. Foram feitas tentativas de substituir o rublo-mercadoria pelo rublo-ouro no cálculo dos pagamentos de salários, e ao que se afirmou, isso reduziu os pagamentos reais até em 40%. Esta e outras queixas dos trabalhadores provocaram uma onda de insatisfação e de greves no outono de 1923. Os líderes do partido alarmaram-se ante a tempestade que se formava, e o Comitê Central nomeou uma comissão, chamada de A Comissão da Tesoura, de 17 membros, para fazer um relatório sobre o problema, com referência especial aos preços. Trotsky tivera, até então, a cautela de não discordar abertamente de seus colegas, e talvez por isso tenha recusado o convite para fazer parte da comissão. Mas, enquanto esta deliberava, ele perdeu a paciência e, a 8 de outubro, dirigiu ao Comitê Central do partido uma carta denunciando flagrantes erros radicais de política econômica. Estavam sendo tomadas decisões sem qualquer relação com o plano econômico. Trotsky condenou as tentativas para controlar os preços, ao estilo do comunismo de guerra. A abordagem adequada do camponês deveria fazer-se através do proletariado. A racionalização da indústria estatal era a chave para fechar a tesoura. A carta foi seguida, uma semana depois, da divulgação de uma plataforma dos 46, assinada por 46 membros do partido, alguns partidários de Trotsky e outros de vários grupos de oposição. O documento falava de uma grave crise econômica, provocada pelo caráter quesal, impensado e não sistemático das decisões do Comitê Central. Mas a carta de Trotsky e a plataforma passava dessas cufticas a má administração econômica para o ataque ao regime opressivo, que havia sufocado as opiniões no partido. A plataforma exigia uma ampla conferência partidária para debater tais questões. O Comitê Central respondeu abrindo as colunas do Pravda a uma discussão controversa, a última do gênero, na história soviética, que se prolongou por mais de um mês, sem a participação de nenhum dos líderes, e que se tornou cada vez mais confusa e acalorada à medida que prosseguia. Enquanto isso, a comissão da tesoura continuava sua difícil tarefa. A experiência do ano anterior havia convencido quase todos de que os preços não poderiam depender do livre jogo do mercado. A comissão aceitou prontamente o controle dos preços do atacado. Os preços do varejo apresentavam maiores dificuldades. Mas observou-se que controlar os preços de atacado, mas não os de varejo, apenas contribuiria para aumentar os lucros dos intermediários, identificados com os homens NEP, que então se estavam tornando cada vez mais impopulares. A comissão satisfez-se com o controle seletivo dos preços do varejo. Mas a complexidade do problema, e a timidez da comissão, foram tais que só em dezembro apresentou o seu relatório. Nessa época, a situação econômica havia sofrido uma modificação para melhor. Os preços industriais, tendo alcançado o máximo em outubro, caíram acentuadamente. A tesoura começou a fechar-se. A colheita, sempre um índice importante na primitiva economia russa, foi excelente pelo segundo ano consecutivo. A indústria, longe de ser prejudicada pelos preços menores, pôde aumentar sua eficiência e ampliar seu mercado. As fábricas e instalações ociosas voltaram a produzir. Até mesmo a pressão sobre os salários diminuiu um pouco. A tensão econômica dos últimos seis meses foi eclipsada por uma nova tensão política. Era o momento em que a campanha contra Trotsky começava com toda a intensidade. Nessas circunstâncias, o Politburo aprovou uma resolução sobre o relatório da comissão da tesoura, que constituía um habilidoso meio termo. O predomínio da agricultura camponesa foi ressaltado. Nada se devia dizer que justificasse a insistência de Trotsky na prioridade e a indústria. Exortava-se esta a manter baixos os preços, racionalizar-se e aumentar a produtividade. O controle dos preços de atacado dos artigos de consumo em massa seria estendido aos preços de varejo. Os preços máximos permitidos seriam fixados imediatamente para o sal, querosene e açúcar. Prometiam-se concessões para os salários, que deveriam aumentar em proporção ao aumento da indústria e da produtividade do trabalho. Finalmente, houve gestos de apoio ao financiamento da indústria pesada e ao fortalecimento da Gosplan. As propostas foram aprovadas por uma conferência do partido em janeiro de 1924, poucos dias antes da morte de Lenin. A resolução sobre o relatório da comissão da tesoura, apesar de toda a sua cautela, dava certo incentivo à indústria. Em 1924 esta havia conseguido sair da estagnação e depressão em que mergulhará quando a NEP foi adotada, em 1921. Mas o renascimento foi unilateral. As indústrias leves de consumo, que atendiam diretamente ao mercado camponês, prosperaram. Mas nas condições da NEP nada estimulava as indústrias pesadas que se ocupavam da criação dos meios de produção, e estas ficaram para trás. Segundo os números da Gosplan, a produção industrial para o ano que terminou a 1 de outubro de 1924, embora duas vezes e meia maior do que em 1920, chegava apenas a 40% do nível de antes da guerra, e nas indústrias do metal a produção chegava apenas a 28,7%. Essa deficiência começou a preocupar o partido, notadamente os círculos oposicionistas. A resolução da tesoura, de dezembro de 1923, expressava a opinião de que a indústria do metal devia ser colocada na primeira linha a receber do Estado todos os tipos de apoio. Isso foi induçado pela conferência do partido em janeiro de 1924. Mas nada se fez para implementar essa louvável aspiração. A nomeação de Dzerzhinsky, em fevereiro de 1924, como presidente do Vezenka, chamou novamente a atenção para o problema. Três meses depois, ele apresentava um relatório ao 13º Congresso do partido, informando que um investimento de 100 a 200 milhões de rublos ou ouro seria necessário nos próximos cinco anos, para colocar de pé a indústria pesada. Zinoviev exclamou, retoricamente, que agora era a vez do metal, a vez de uma melhoria na criação dos meios de produção, a vez de um renascimento da indústria pesada. Essas belas palavras não tiveram contrapartida imediata na ação, mas marcaram uma mudança no clima de opinião, que encerrava promessas para o futuro. A primavera e o verão de 1924 foram uma época de recuperação e confiança crescentes. A agricultura, sob a ANEP, safra dos desastres do passado recente, e mostrava-se mesmo certa tolerância para com o kulak. A indústria continuava a melhorar, embora o progresso fosse desigual. A reforma da moeda foi completada em março de 1924, quando os chervonets baseados no ouro foram universalmente adotados, e as velhas notas de rublo soviético retiradas de circulação. Em maio, era criado um comissariado do povo para o comércio interno, chefiado por Kamenev, com o objetivo principal de controlar os preços. A razão entre os preços industriais e agrícolas voltava a aproximar-se do nível de 1913. O controle dos preços industriais, tanto de atacado como de varejo, parece ter sido em parte efetivo, mas os preços agrícolas mostraram-se mais resistentes. O comércio exterior, administrado submonopólio por um comissariado independente, dirigido por Crazin, atingiu dimensões ponderáveis, pela primeira vez, no ano 1923-24. Das exportações, 75% eram de produtos agrícolas, inclusive cereal. Os outros itens principais eram produtos de madeira e petróleo. Das importações, cerca de 75% destinavam-se à indústria, na forma de algodão e outras matérias-primas ou semi-manufaturadas. Esses resultados impressionantes haviam sido obtidos sob um regime da NEP e teriam sido impossíveis sem ela. Foram, por isso, recebidos como justificativa triunfal dessa política. Não obstante, a crise da tesoura só fora superada por medidas, especialmente o controle dos preços, que contrariavam os princípios de mercado da NEP, também estes haviam sido uma condição essencial da recuperação. Nem todos no partido estavam satisfeitos com o papel destacado do kulak nas aldeias, ou do homem NEP nas cidades. Mas o renascimento de todos os setores da economia estimulava o adiamento desses problemas desconcertantes para um período posterior. A luta entre os elementos de uma economia de mercado e uma economia dirigida prosseguiu durante toda a década de 1920. 4. Os últimos dias de Lenin. O processo de recuperação econômica iniciado pela NEP foi ofuscado, em 1922, pelo começo da prolongada e fatal enfermidade de Lenin. Em maio de 1922, ele teve um ataque que o incapacitou por muitas semanas. Voltou ao trabalho e pronunciou vários discursos durante o outono, mas sua energia física estava, evidentemente, sendo forçada. A 12 de dezembro, por recomendações médicas, retirou-se para seu apartamento no Kremlin, onde, quatro dias depois, teve um segundo ataque, mais grave, que lhe paralisou o lado direito em caráter permanente. Nos três meses que se seguiram, a incapacidade física não afetou suas faculdades mentais, e embora nenhum dos outros líderes tivesse, ao que tudo indica, permissão de visitá-lo, continuou a ditar notas e artigos sobre questões partidárias. Entre esses está o famoso testamento de 25 de dezembro, com o seu pós, escrito de 4 de janeiro de 1923. Mas em 9 de março de 1923 um terceiro ataque o privava da palavra, e embora ele vivesse ainda dez meses, não voltou nunca ao trabalho. Depois do terceiro ataque, as esperanças de uma recuperação de Lenin começaram a desaparecer. A questão da sucessão pairava no ar e obscurecia todos os outros problemas. A intensificação da disciplina partidária no décimo congresso, em março de 1921, foi seguida por um expurgo, e novamente ressaltada no décimo primeiro congresso, um ano depois, quando vinte e dois dissidentes, a maioria dos quais membros da antiga oposição dos trabalhadores, foram censurados, e dois de seus cinco líderes expulsos do partido, Lenin havia pedido a expulsão de todos cinco. Essa nova crise pedia um maior fortalecimento da máquina partidária. Os três secretários do comitê central do partido, que tinha poderes iguais e haviam sido nomeados em 1919 eram pouco eficientes, e foram afastados. A 4 de abril de 1922, poucos dias depois do décimo primeiro congresso, anunciou-se que Stalin fora nomeado secretário-geral, tendo Molotov e Kuibechev como secretários. Ninguém considerou essa comunicação como sendo de particular significação. Stalin era conhecido como um funcionário do partido, trabalhador, eficiente e leal. Quando Lenin voltou ao trabalho depois de seu primeiro ataque, ficou evidentemente alarmado com a maneira pela qual Stalin havia, pacientemente, acumulado poder e autoridade em seu cargo, e consolidado, a sua própria situação pessoal. Era agora, pela primeira vez, uma figura destacada no partido. A Lenin não agradaram esses fatos. Nessa época, preocupava-se muito com o crescimento da burocracia no Estado e no partido, e passou a desconfiar da personalidade de Stalin. O testamento foi ditado, poucos dias depois do segundo ataque que colocou em dúvida suas possibilidades de recuperação, no estado de espírito de presciência-preocupação. Lenin começava com o perigo de uma divisão entre duas classes, o proletariado e o campesinato, de cuja aliança dependia o partido. Afastava, porém, como remota essa possibilidade. A divisão que ele considerava como uma ameaça para o futuro próximo seria entre os membros do Comitê Central, e as relações entre Stalin e Trotsky constituíam uma grande metade do perigo dessa divisão. Stalin havia concentrado um poder enorme em suas mãos, e nem sempre sabia como usar esse poder com cautela suficiente. Trotsky, embora o homem mais capaz no atual Comitê Central, mostrava uma autoconfiança demasiado grande e uma disposição para deixar-se atrair demais pelo aspecto puramente administrativo das questões. Outros importantes membros do Comitê não escapavam às suas críticas. A hesitação de Zinoviev Kamenev, no momento crítico em outubro de 1917, foi lembrada. Ela não era, é claro, acidental mas, não deve ser usada contra eles pessoalmente, tal como não o deve o não-bolchevismo de Trotsky. Bukharin, embora o maior e mais valioso teórico do partido e um favorito de todo partido, nunca compreenderá perfeitamente a dialética, e suas opiniões só com a maior das dúvidas poderiam ser consideradas totalmente machistas. Era um veredicto inesperado sobre o homem cujo abecer do comunismo, escrito em colaboração com Priobrasensky, e a teoria do materialismo histórico ainda eram manuais de ampla circulação no partido. Por mais perspicaz que tenha sido o diagnóstico de Lenin sobre as deficiências de seus colegas, o único remédio aconselhado no testamento era uma proposta para aumentar o número de membros do Comitê Central para 50 ou 100, e isso, evidentemente, não atingirá a raiz do problema. A atenção de Lenin havia sido chamada, no outono de 1922, para o que estava acontecendo na Geórgia, onde as medidas para a incorporação da República da Geórgia à União Soviética haviam encontrado tenaz resistência do Comitê do Partido Georgiano. Uma comissão chefiada por Dzerzhinsky visitou a região em setembro e voltou a Moscou com os dois líderes dissidentes. A essa altura Lenin interveio, passando por cima de Stalin, que estava encarregado da questão, e acreditou ter chegado a uma solução de compromisso. Mas não continuou acompanhando a questão, e as relações com os georgianos voltaram a agravar-se. Ordisonikides e visitou Tiflise, depois de uma luta violenta, demitiu os líderes rebeldes e forçou a comissão a aceitar as propostas de Stalin. Poucos dias depois de editar seu testamento, Lenin, sob um impulso que não é muito claro, voltou à questão georgiana. Ditou um memorando onde se confessava seriamente culpado ante os trabalhadores da Rússia, por não ter intervindo efetivamente numa fase anterior. Denunciava as medidas recentes como um exemplo do chauvinismo da Grande Rússia, referia-se à pressa e impossividade administrativa de Stalin, e o censurava seriamente, bem como a de Zerzhinsky e Ordisonikides e, chamando-os pelos nomes. A 4 de janeiro de 1923 a desconfiança de Lenin em relação a Stalin voltou a explodir e ele acrescentou um pós-escrito ao testamento. Stalin, disse então, era demasiado bruto, e deveria ser substituído como secretário-geral por alguém mais paciente, mais leal, mais delicado e mais atencioso para com os camaradas, menos caprichoso ético. E como motivo dessa recomendação mais uma vez citava o perigo de uma cisão, e as relações entre Stalin e Trotsky. Finalmente, em princípio de março, depois de uma ocasião em que Stalin teria insultado Krupskaya, que presumidamente lhe havia recusado acesso a Lenin, Lenin escreveu-lhe uma carta, rompendo as relações de camaradagem. Três dias depois sobrevinha o terceiro ataque, que pôs fim à vida atuante de Lenin. A aproximação do 12º Congresso do partido, que se reuniu em 17 de abril de 1923, foi uma fonte de constrangimentos. Quem vestiria o manto da liderança usado por Lenin, sem contestação, nos congressos anteriores? Ainda não se haviam perdido as esperanças de uma eventual recuperação do líder. Mas mesmo uma escolha interina poderia constituir um prejulgamento da sucessão futura. Trotsky, um novato no partido, com uma folha de dissenção no passado, devia sua posição de mando desde 1917 ao apoio inquebrantável de Lenin. Privado deste, era uma figura isolada, que não aspirava, nem podia, à liderança do partido. Era considerado como uma aversão ciumenta pelos seus colegas imediatos, aos quais tratava com uma certa superioridade, e a defesa da militarização do trabalho, por ele feita no passado, tornava-o suspeito aos círculos sindicais. Os três outros líderes mais destacados, Zinoviev, Kamenev e Stalin, uniram-se para impedir qualquer crescimento na atuação de Trotsky. Nesse triunvirato provisório, Stalin era um membro menor, e tinha aguda consciência da necessidade de reduzir a hostilidade pessoal de Lenin, que àquela altura era provavelmente conhecida dos outros líderes, ou mesmo da massa do partido. Kamenev tinha mais inteligência do que força de caráter. Zinoviev era fraco, vaidoso e ambicioso, e estava demasiado ansioso por ocupar o trono vazio. Presidiu ao Congresso e falou em termos de total subserviência à autoridade do líder ausente, conseguindo ao mesmo tempo sugerir que era o expositor autorizado da sabedoria de Lenin. Stalin, em contraste, assumiu um papel de modéstia calculada. Não reivindicando para si, ele referiu-se repetidamente a Lenin como um professor, cujas palavras havia estudado todas e buscado interpretar acertadamente. Falando sobre a organização, repetiu as críticas de Lenin à burocracia, ignorando hipocritamente o fato de que essas críticas de Lenin haviam sido dirigidas, em grande parte, contra ele mesmo. Em seu relatório sobre a questão nacional, endossou enfaticamente o ataque de Lenin ao chauvinismo da grande Rússia, e desculpou-se humildemente da acusação de ser apressado. Trotsky, evidentemente preocupado em evitar qualquer confronto direto, ausentou-se do debate sobre a questão nacional. Seu papel no Congresso limitou-se à apresentação de um volumoso relatório sobre a situação econômica, que encerrava uma argumentação em favor de um plano econômico único, mas não atacou diretamente as políticas econômicas em vigor. O desacordo latente com Zinoviev foi cuidadosamente disfarçado. Durante todo o verão de 1923 as animosidades pessoais se contiveram, ante a crise econômica que se avolumava, e as esperanças de recuperação de Lenin desapareciam aos poucos. Embora Trotsky não fosse candidato à liderança formal, sua personalidade poderosa, sua atuação na guerra civil, sua coerência de argumentação e seus brilhantes dons oratórios lhe haviam conquistado crescente popularidade nas fileiras do partido, e o tornava um adversário formidável em qualquer debate sobre política. O triunvirato de Zinoviev, Kamenev e Stalin havia conspirado com êxito, no congresso do partido de abril, para bloquear seu avanço. Resolveram agora que era chegado o momento de esmagá-lo. Foi lançada uma campanha, com o máximo cuidado, em parte porque Zinoviev e Stalin talvez já não confiassem plenamente um no outro. A provocação ocorreu com a carta de Trotsky de 8 de outubro de 1923, ver capítulo 6, que, depois de sua crítica cáustica das políticas econômicas em vigor, lançava um ataque ao regime incorreto e doentio no partido. A nomeação substituíra a eleição para a escolha dos ocupantes de cargos-chaves na organização partidária, e as nomeações recaíam sobre os que se haviam comprometido com a manutenção do regime existente. Um mecanismo secretarial criado do alto havia reunido todos os controles nas suas mãos, e tornava a participação da massa ilusória. A carta terminava exigindo que o burocratismo secretarial fosse substituído pela democracia partidária. Vinda de um membro do Politburo, era uma crítica formidável, e seu alvo era, inequivocamente, Stalin. Poucos dias depois a plataforma dos 46 deplorava a divisão entre a hierarquia secretarial e os membros comuns do partido. A ditadura dentro do partido, que silenciava todas as críticas, era atribuída às decisões de emergência tomadas pelo décimo congresso, em março de 1921, esse regime havia sobrevivido a si mesmo. O triunvirato não podia ignorar esse desafio aberto à sua autoridade. Foi nesse momento, por uma estranha fatalidade, que Trotsky sucumbiu ao primeiro ataque de uma febre intermitente e não diagnosticada, que continuou a afligi-lo a intervalos, durante os dois ou três anos seguintes. A 25 de outubro o Comitê Central do Partido, e na ausência de Trotskis devida a essa enfermidade, aprovou uma resolução condenando sua carta de 8 de outubro com um erro político profundo que havia servido como sinal para um agrupamento fracional, a plataforma dos 46. Durante todo o mês de novembro a animada discussão de questões econômicas e políticas pelas colunas do Pravda não provocou nenhuma intervenção, seja de Trotsky ou do triunvirato. A persistente indisposição de Trotsky o condenava a um papel passivo. Mas em princípios de dezembro ele manteve conversações com os três líderes, delas resultando uma resolução do Politburo, de 5 de dezembro de 1923. A tântica do triunvirato era fazer a Trotsky o máximo de concessões em questões de princípio, a fim de isolá-lo da oposição. A resolução falava da importância excepcional da Gosplan, do perigo da burocratização e da degeneração, com a NEP, de uma sessão dos trabalhadores do partido, a necessidade de mais democracia dos trabalhadores. A preponderância de elementos não proletários no partido deveria ser remediada por um influxo de novos quadros de trabalhadores industriais, o que era considerado como uma garantia de democracia partidária. Mas a resolução anterior de 25 de outubro, na qual o partido havia condenado a carta de Trotsky, de 8 de outubro, e a plataforma dos 46, era especificamente reafirmada, de modo que Trotsky parecia, ao mesmo tempo, renunciar à sua posição anterior e concordar com a condenação daqueles que o haviam defendido. Apesar disso, ele a considerou como uma vitória para os seus princípios. Um acordo tão superficial não poderia durar. Três dias depois Trotsky, ainda incapaz de aparecer em público, expôs sua interpretação da resolução numa carta aberta que foi lida em reuniões do partido e publicada pelo Pravda. Criticou os camaradas conservadores que se inclinam a superestimar o papel da máquina e subestimar a independência do partido. Citou o socialdemocratas alemães antes de 1914 como exemplo de uma velha guarda que se havia deixado arrastar ao oportunismo, e fazia um apelo à geração que surgia, que reage mais vigorosamente contra a burocracia partidária. Num pós-escrito, referia-se aos perigos da NEP, intimamente relacionados com o caráter suspenso da Revolução Internacional. O Triunvirato ainda hesitava. Numa reunião da organização partidária em Moscou, a 11 de dezembro, falaram vários partidários de Trotsky, inclusive Priobrasensky e Radek. Isinoviev e Kamenev, embora condenando a oposição, trataram Trotsky com amabilidade cautelosa. Poucos dias depois todas as inibições eram afastadas e o Triunvirato resolvia tratar a carta aberta de Trotsky como uma declaração de guerra. A 15 de dezembro, Stalin, num artigo no Pravda, lançava um ataque em grande escala à oposição, terminando com as serbas bombarias pessoais contra Trotsky. Era o sinal de uma campanha de vituperação numa série de discursos e artigos de Isinoviev, que parece ter criado a expressão trotskismo, Kamenev, Bukharin e outras figuras menores do partido. Os artigos favoráveis à oposição deixaram de ser publicados no Pravda. Os estudantes fizeram manifestações em favor dela, e em consequência foi realizado um expurgo no Comitê Central do Consomol, para colocar dentro da linha aquela organização. Mas nas reuniões em Moscou e Petrógrado apenas uma pequena minoria de trabalhadores falou ou votou contra a posição oficial. A defesa que Trotsky no passado fizera da militarização do trabalho tornava difícil aceitá-lo agora como campeão da causa dos trabalhadores. O poder crescente da organização partidária, a falta de qualquer programa alternativo positivo, ou apresentado popularmente, o medo de ser vítima no período de desemprego generalizado, a fraqueza numérica e as tradições radicais da classe operária russa, tudo isso contribuiu para a derrota da oposição. Um protesto de Trotsky, Radek e Piatakov contra a atitude discriminatória do Pravda provocou uma resposta da Comissão de Controle do Partido, segundo a qual o órgão do Comitê Central está obrigado a pôr em prática a linha perfeitamente definida do Comitê Central. A decisão era final e absoluta. A partir de então, o Pravda falou exclusivamente com a voz oficial dos órgãos centrais do partido. O processo de difamação pessoal de Trotsky ganhou força. Numa sessão daí que em princípios de janeiro de 1924 houve novo ataque violento ao seu caráter, sua atuação no partido e suas opiniões. Trotsky, atormentado pela enfermidade, desistiu da luta desigual e, a Conselho Médico, partiu para o Cáucaso em meados de janeiro de 1924. Poucos dias depois, uma conferência do partido condenava, por esmagadora maioria, os delegados haviam, sem dúvida, sido escolhidos a dedo, à oposição e considerava Trotsky pessoalmente responsável pela campanha contra os líderes do partido. Esses acontecimentos antecederam imediatamente a morte de Lenin, ocorrida a 21 de janeiro de 1924.